Show galera, sem nada pra fazer na área, novo episódio de Bakidou na área, bora lá. Tudo começa com um NPC dizendo que de repente eles pararam de se mover, o gigante estava jogado no chão. Oliver então olha atentamente para Sukune que começa a se levantar, mas com uma cara bem estragada e muito cansada. Oliver então se aproxima e pergunta se Sukune quer continuar com a luta. Sukune então diz, eu não consigo seguir lutando, eu fui derrotado. Oliver diz, essa luta tinha um significado a mais para mim, mas eu sei que você estava fraco e debilitado para me enfrentar no seu auge. Sukune diz, eu não quero saber dessas desculpas, temos que estar sempre prontos para uma luta, só assim seremos considerados um rikishi de verdade. Oliver então diz, você está certo, e contudo você me deu um bom exercício de reabilitação. Sukune olhando para o céu, escuta alguém falando, ei você, está tudo bem? Era um NPC dono do restaurante, Oliver olha e sai andando. Sukune aparece em um restaurante que estava comendo junto com Kehaia. Sukune diz a Kehaia, sabe todos os nossos rivais, são rikishis do mais alto calibre. Kehaia diz que sim, eles merecem esse elogio. Sukune então responde, mas há algo que eu ainda não tentei. Kehaia pergunta, por que ele não tentou algo que podia ter feito? Sukune diz, eu estava preocupado com algo. Kehaia questiona Sukune, você estava preocupado com algo ao ponto de jogar sua vitória fora? Sukune diz, sabendo disso eu descobri a fraqueza e a força de todos eles. Kehaia diz, então para saber sobre a fraqueza deles, você desistiu de usar tudo o que tem? Sabe, existe algo sobre limitações, já você com mais de 200 quilos e 2 metros, deveria ter no máximo 10 segundos de poder total, talvez até um pouco mais. Mas quero que me mostre do que você é capaz. Sukune então responde, agora não é a hora. Sukune vai até Tokugawa e Tokugawa diz, como assim Sukune? Você está muito impaciente. Sukune diz, é sério, eu quero uma resposta do senhor. Tokugawa questiona Sukune, você não acabou de ser derrotado por Oliver? Sukune diz, sim. Então Tokugawa responde, bom, andei pensando e parece que será isso mesmo. O que eu posso oferecer a você Sukune? Sukune então responde, eu quero ter uma luta onde terminarei em 10 segundos. E contra quem seria? Sukune diz, qualquer um. Bom, você tem certeza disso Sukune? Mesmo se for o campeão Baki Rama, Sukune sorri e diz, não importa quem seja. Baki recebe uma ligação e diz, obrigado por ter me ligado. É uma boa notícia, eu já estava com muito tédio. Tem a galera sensacional esse episódio aí de Baki Doan. E parece que teremos um hiato aí de pelo menos mais um mês, segundo o autor de Baki. E me diz aí, curtiram esse vídeo? Se sim, comenta aí hashtag Baki Doan. Para eu saber quem chegou até o final desse vídeo, estou trazendo novos episódios da saga Baki Doan. E muito mais. Nessa playlist aqui, eu falo tudo o que você precisa saber sobre as habilidades dos personagens. E nessa outra playlist aqui, temos outros episódios da saga Baki Doan. Estão sensacionais. Eu sou o narrador Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, um abraço.